Ah, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Ah, foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Fala com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Tchau.